Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, estou passando aqui para te desejar um feliz ano novo, de muita paz, saúde, sucesso, que tenhamos 2021 muito mais próspero, muito mais vitorioso que 2020, que foi um ano de muitas perdas, um ano em que essa pandemia foi utilizada politicamente por muitas pessoas irresponsáveis, sobretudo alguns prefeitos e alguns governadores. Em 2021, nós possamos ter o fim dessa pandemia e 2020 fica marcado por muitas coisas ruins, sobretudo agora essa aprovação do aborto na Argentina, lamentável. E vocês podem esperar de mim que estarei sempre batalhando para que isso nunca se instale aqui no Brasil. O Brasil não pode ir pelo mesmo caminho da Argentina, que já foi um país muito próspero e hoje está definhando tanto economicamente como socialmente. Então valeu pessoal, 2021, de muita luz para todos vocês. Um abraço.